A vida é a vida De casamento, não é? Aquela música de fim de casamento Estão todos a dar à perna, a fazer cancã De fim de casamento é o divórcio, não é? Não, não, fim de casamento é festa, fim do copo d'água Ok, vamos lá ao Extremamente Desagradável Estávamos aqui em testes Extremamente desagradável É mais forte do que eu Bom dia, bom dia Aquilo ontem foi um grande espetáculo televisivo, não acharam? A sério? Mas gostaste assim tanto dos Oscars, tu? Quais Oscars? Eu referi-me ao Lipsync Com António Raminhos e Sara Matos A disputarem o Cinturão da Vitória Achei muito emocionante Quer dizer que não viste os Oscars? Não, não, nunca, nem esta edição, nem as 90 anteriores Programas que implicam estar acordado de madrugada Eu estou fora, Oscars, Super Bowl, Televendas Para mim é tudo a mesma coisa Depois contam-me como é que foi A minha parte preferida dos Oscars é aquela ainda antes de começar, mais cedo Em que a Carolina Patrocínio, que foi daqui para Los Angeles de propósito Entra em direto a mostrar o seu vestido E a dizer que ainda não chegaram outras pessoas com outros vestidos Eu depois vou-me deitar e não vejo mais nada E mesmo esse fascínio pela passadeira vermelha eu não entendo Uma data de gente a dizer o que é que tem vestido De que marca é Isso eram as conversas das minhas tias à mesa Das quais eu fugia E há outra coisa em comum É que as minhas tias gabavam sempre de terem pago pouco pela roupa Nunca faltava aquela pergunta clássica Adivinha quanto é que eu paguei por esta belusa? 5 euros nos saldos Antes era 63 E no caso das estrelas de Hollywood é ainda melhor Porque não pagaram nada, não é? Portanto, no fundo andam ali para trás e para a frente na passadeira Só para fazer pirraça à malta Que faz contas à vida para comprar um vestidinho na estrada e vários E depois há outro problema que impede fortemente Que eu me interesse pelos Oscars É que eu não conheço ninguém Estar a olhar para aquela gente Para o atual plantel do Varzim Ou para uma excursão da casa do povo de Lavre É igual São só caras que não me dizem nada Eu não acredito Estás a dizer-me que não conheces nenhum ator de Hollywood Isso é impossível Eu conheço os clássicos Conheço uma Julia Roberts Um Harrison Ford Um Jack Nicholson Agora, olhando para os nomeados deste ano E para alguns dos vencedores Viggo Mortensen William Dafoe Melissa McCarthy Olivia Colman Eu se passar por eles na rua Não dou por nada Não faço ideia Quem seja, por exemplo, o Adam Driver Do Infiltrado Não sabia que a Lady Gaga Mas sabes quem é a Lady Gaga? Sei quem é Mas não sabia que podia ganhar prémios destes O que me parece tão escandaloso Como Bob Dylan ganhar o Nobel da Literatura E mais Eu sempre pensei que Marina de Tavira Fosse uma zona do Algarve Mas pelos vistos é uma atriz do Roma Descobri agora Não fazia ideia A sério Eu ainda sei de cor Os nomes de todos os protagonistas Da série e da RTP Os Andrados Mas não sei indicar Mais de três filmes Com Leonardo DiCaprio Querem ver? Não Por aí já está Ah, eu faço questão Os Andrados eram Zulmira Marcial Rosário Lila E Zezé Que era o meu favorito Era aquele ruivinho Bom, eu tenho que confessar Com alguma vergonha Que eu vibro mais Com os Globos de Ouro E não, não Não estou a falar Daqueles prestigiados Golden Globes Que distinguem profissionais Da televisão e do cinema Também lá da América Não São mesmo os da SIC Que distinguem a Soraya Chaves Ou o Paulo Gonzo Porque é a gente que eu conheço Lá está Eu vibro por eles Como se fossem meus amigos Ainda me lembro, por exemplo Como fiquei feliz em 2002 Quando os Santa Maria Ganharam o prémio de melhor banda Há festa que eu fiz em casa Foi uma loucura É que era injusto Serem sempre os Delfins a ganhar Já chegava Então, e os Oscars? Ah, isso, desculpem Deixem-me aqui com esta conversa Olha, em termos dos Oscars O único ano em que eu achei Mesmo, mesmo divertido Foi 2017 Quando aconteceu isto Não se disse, não é? Aquela malta toda do La La Land Em cima do palco E depois tiveram que evacuar rapidinho E devolver o prémio É que iam ao meio dos agradecimentos É triste, não é? Já tinham agradecido à mãe Ao pai E afinal não era nada Um momento de apanhados É sempre bom para arrebitar Sobretudo quando são 4 da manhã Temos de trabalhar cedo no dia seguinte Mas queremos saber Quem leva o galardão De melhor filme estrangeiro Para nos podermos armar Ao pingarelho No dia seguinte no escritório Na verdade Ninguém quer saber disso E vão simplesmente Passar uma segunda-feira horrível Com tantas olheiras E tão mau aspecto Que os vossos colegas Vão fazer uma vaquinha entre eles Para contratar a equipa vencedora Da melhor caracterização Só para vos maquilhar Olha, por acaso Eu já fiquei uma madrugada inteira A acompanhar os Oscars Se não dá saúde nenhuma Fiz só uma vez Não voltei Eu também Tu também fizeste Só fiz uma vez Neste ano em que houve um engano Ah, então valeu a pena Apanhaste o melhor ano Apanhaste a melhor colheita Sem querer Mas fiquei assim de boca aberta Em frente à televisão Durante 10 minutos Valeu a pena Fiquei com dores no maxilar No dia a seguir A sério, valeu Não valeu Apenhas Acabas As 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 Obrigado.